Deus por nós Sou sua glória, tu tá comigo Morreu no mar, tu vai estar comigo Venceu o diabo, vai estar comigo E o céu me rasgou, vai estar comigo Maravilhoso conselheiro de morte, piscicilir da paz Maravilhoso conselheiro de morte, piscicilir da paz Emanuel, Emanuel, Emanuel Emanuel, 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 Emanuel E o véu se arrastou pra estar Maravilhoso conselheiro de esporte, vinte e pinta a paz Maravilhoso conselheiro de esporte, vinte e pinta a paz Maravilhoso conselheiro de esporte, vinte e pinta a paz Maravilhoso conselheiro de esporte, vinte e pinta a paz E o véu, E o véu, E o véu, E o véu, E o véu E o véu, E o véu, E o véu, E o véu Maravilhoso conselheiro de esporte, vinte e pinta a paz Maravilhoso conselheiro de esporte, vinte e pinta a paz Maravilhoso conselheiro de esporte, vinte e pinta a paz Maravilhoso conselheiro de esporte, vinte e pinta a paz Emanuel, Emanuel, Emanuel Emanuel, 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 Emanuel Emanuel, 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 E